Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like e os Goku e o Shio Superior consiga a nova forma e o Shio Superior dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Obisinto, galera, como prometi pra vocês que eu ia trazer todas as versões do Goku, dessa nova iso que eu trouxe pra vocês, essa Canon 2019, então vamos lá, vamos clicar aqui, Batalha PD, porque eu vou mostrar todas as partes dele do começo, até o Blue Kaioken, e depois tem a outra dele que ele vai até o outro extinto, né? Esse aqui eu não sei se depois desse Blue aqui, ele acaba pegando esses três aqui, tá ligado? Mas eu acho que não, e nem essa versão aqui, deixa eu ver, cadê o do Goku? É esse Goku aqui, que vai até o Blue, e um pra cima aqui, porque ele tá meio separado dos outros personagens, cadê ele? Aqui ó, tá vendo? Esse outro extinto aqui que eu achei muito da hora e é diferente pra caramba, mano, vamos lá, vai ser esses dois, contra o Brawler, base, porque esse meu tá no base, o Brawler tem que ser base também, que eu não sou nem maluco de colocar diferente isso aqui, né? E o Black não, e o Jiren, que o Jiren é OP, mano. Vamos lá. Peguei essa fase aqui, um pouco de noite aqui, que eu acho legal também. Faz um tempo que eu não trago essa série pra vocês, galera, de todas as versões, né? Porque eu sempre espero lançar alguma, algum do Budokai, ou de outro jogo, eu dei pra trazer, fica mais legalzinho. Kakarotu, e esse aqui é bem claro ainda, eu vou mostrar os ataques também, ó. Toma o Cudinha. Cara, como ele conseguiu teleportar, é, se ele se teleporta, eu também sei esquivar, meu filho. Pega agora, pegou. Caramba, ele veio, ele veio um puladinho só. Hum, tentei travar ele, mas deu errado. É, seu otário. Sabe, eu acho que eu não sei esquivar também. Vem cá. Vamos lá. Daqui eu não sei se vai dar pra pegar e atravessar a montanha, mano. Deixa eu ver. Deu. Ah, mano, mas ele é muito ligeiro nessa parte. Peguei. Isso aqui, isso não ganha de mim não, meu parceiro. Brincadeira? Pegou. Na hora que ele ia levantar, eu já ataquei, já rushei pra cima dele pra dar aquele finalmentes. E o outro ataque dele é o Kamehameha normal, galera. Que eu acabei errando ainda. Vamos pegar a primeira forma aqui. Sayajin. Nossa, ele foi seco tentar segurar em mim. Ah, não. Mas agora eu morguei. Eu fiquei de costas dele pensando que ele ia me atacar e dar soco. Cara, eu tô sem Ki, mano. Você vai ficar esquivando mesmo? Kamehameha na cara. Padrão, os dois ataques tem o som Kamehameha. Deixa eu tentar esquivar. Jogar o outro pra ver qual que é. Toma na cara. Esses foram os dois ataques dele. Sayajin. Sayajin 2. Eita bexiga. Nossa, ele veio ali, destruiu a montanha, mas não tava indo na minha reta. Ah, mano. Eu tenho mania de quando ele tá perto de mim, que ele vai me segurar e eu soltar o outro ataque. Jogar o ataque errado. Vai vir na reta mesmo? Então toma. Peguei. O cara tá a parar que nem um poste na minha frente. E o outro ataque dele eu acho que é Kamehameha também, né? Deixa eu ver. É. Ô, louco. Ele conseguiu esquivar ainda. Essa aí não tinha nem como escapar, mano. Deixa eu pegar outra forma. Super saído em três. Nossa, não. Errei. Esse aqui já fica mais rápido pra carregar, ó. Ai, me ferrei. Ah, na verdade não, porque isso aqui como se fosse uma auto-explosão, ele faz uma barreira em volta de mim. Vai soltar. Fica na frente mesmo. Deixa eu pegar outra aqui. Godzain. Kakarutua. Peguei. Foge não, meu vacheira aí. Tá brincadeira? Por que você ia fugir? Toma. O outro dele é Kamehameha mesmo? Deixa eu ver. Sabia que ele ia teleportar. Defende. Não vou nem fugir naquele ali. Que é Godzain, rapaz. Brincadeira? E ele trocou. Deixa eu pegar o próximo aqui. Bluzinho. Ih, me ferrei. Eu dei uma bicuda no poder dele. Olha isso. Calma aí. Tô na cara. Cara, conseguiu fugir, mano. Não, eu acertei um pouquinho porque ele rushou pra cima de mim ainda. Esse otário. Calma aí. Peguei. Peguei porque ele tava do meu lado, mano. Não ia dar tempo dele fugir, não. Ó. E esse aqui. E tem mais um blue. Caiu quem? Ah não. Esse aqui ele virou o tristinho também. Que doideira. Não tinha isso e o tristinho tudo no outro, não. Esse ataque é da hora, galera. Além de perseguir o cara ainda, mano. Peguei. Ah, menino. Ele teleportou. Pensei que ia dar pra dar uma esquivadinha ali. Pra depois acertar ele ainda. Ah, não tem nem como. Tá apertando bolinha que nem doido aqui. Mas ele conseguiu pegar no ar. Toma esse ataque aqui, então. Ó, tá vendo? Caramba, o ataque seguiu ele. Mas mesmo assim ele conseguiu esquivar. Então toma, Jiren. Vai. Quero pegar ele com o... Esse aqui, galera. Ah, peguei. Quero esquivar da monstra. Termino com o Kamehameha ainda. Vamos pegar o último. Uá. Segura. O poder 1 dele é o Kamehamehazinho de leves mesmo. E o 2. Vamos ver. Ele não vai deixar eu pegar, mano. Ah, me ferrei. Puxei pra cima do poder dele. Ele é cheio de ideia de ficar de costinha ainda. Pega que tá acabando o tempo. Pega que tá acabando o tempo. Ah, cara. Ele foi seco fugir. Faltando 6 segundos eu consegui. Que doideira. Eu botei bater mais nele. Não, mentira. Eu vou bater não. Não vai ser bater não. Cara, consegui fazer todos. Faltando poucos segundos aí, galera. Peguei todas as formas do Goku. Nesse Budokai. Tei Kaiche 3. Que não. Agora vamos jogar uma avulsa aqui. Eu quero continuar com esse Goku aqui, mano. Esse Goku versus o Brawler. Vamos ver. Não é esse aqui não, né? É, esse aqui também teria. Mas não tem a continuação ali na retinha, né? É esse Goku aqui. Esse Goku. E também um Vegeta. Esse Vegeta aqui que chega até o Blue Evolution. Contra Brawly. Lendário já. Direto. E... Dira em full power. Porque eu sei que ele é OP pra caramba pra jogar desse jeito assim, mano. Pegou uma fase mais escura. Pra ver se... É porque tem... Essa versão aqui. Dessa ISO. Tem umas partes que é muito iluminada. Vocês já perceberam isso, né? Quando é de dia. Deixa eu pegar um mapa escuro pra ver se continua assim. Ah, dá uma melhorada. É um reflexo que tá no personagem, tá ligado? Tomei. Nossa, eu quero ir dar uma bica pra trás. Ô, ele tá dando tapa na cara. Eita, bexiga. Calma aí, Broly. Aí ele consegue fugir, né? Caramba, aí, ô, Broly. Dá pra você dar um tempo? Dá um timer aí. Esse aqui eu não vou conseguir sentar ele me ferrando, mano. Olha o tamanho da... Quando ele carrega o Kigal, é que da hora. Peguei. Ah! Cara, eu tô dando uma sorte. Quando eu rusho pra cima dele. Eu acabar indo de conta com o poder dele. O cantinho. Peguei, peguei, mas acertei pouquinho. Agora peguei. Ó, esquivadinho. Esse é doideira. Consegui esquivar, mas o personagem deu uma loucura que ele foi pro outro lado. Tá vindo. Já que você tá vindo, eu vou também, rapazinho. Na cara? Ah, daí do nada ele para de carregar o Buki dele. Nossa senhora. Esse aqui jogou longe. Por que que eu tô dando um chute no ar aqui? Que eu não entendo também, não. Cara, uma sequência dele sem ele me segurar. Ele consegue dar umas cabeçadas muito louco. E ele faz a sequência e joga o poder ainda. Tona, cara. Cara, esquivou como? Era brincadeira? Por que você vai vir pra cima de mim assim? Pá, de graça. Errei. Agora tomei. Errei. Tomei na cabeça. Nossa, ele tá derrotando meu Goku, outro instinto já. Mestre, outro instinto. Nossa, tomei. Caramba, tomei um... Um cacete do... Do Brawly. Vai lá, Vedita. Eu sei agora. Eu dou uma sequência, mas o cara nem mexe. Nossa, eu tô tapa na cara. Tô na cara, vai. Vai, mano, seu otário. Murchadinho de leves. Sem reagir. Aproveitar que ele tá do meu lado e dar uma ruxada também, mano. Toma. Aí, erreu o ataque. Não era pra soltar esse aqui, não. Era pra soltar o outro, mano. Já que esse aqui deu certo, bora. Aproveitar que ele tá no cacaroto. Então toma na cabeça. Ele tava chamando o cacaroto. Aí, tomei. Isso aqui, eu falo pra vocês que é azar, mano. Você tá indo pra cima do cara, você acaba... Você tá indo pra cima do cara, ele joga poder. Você acha que você vai chegar aqui e bater em mim e dar de boa? Toma no cantinho. Se escondeu atrás da pedra. Toma. Esse aqui eu consegui finalizar pelo menos. Rui que eu tô... Ele me deu um dano, mano. Enfrentando o Jiren... Jiren Full Power é complicado. Aproveitar que ele tá lá embaixo, ó. Ele tá lá embaixo, perdido. Peguei. Ah, como que errou, mano? Pegou e ele me pegou também, ó. Fez girar no ar ainda. Brincadeira? Nossa. Eu apertei o bolinho pra defender. O personagem não defendeu. Ele ficou com a mão pra frente. Como se fosse dar uma repulsão. Tomei. Não consegui defender ainda. Mas pra caramba é onde o meu personagem jogou, que eu não entendi, não. O negócio foi meio ir pro além. Sobe a pedra aí. Nossa. Agora que ele tá Full Power do Full Power ainda e... Olha que eu não ganho mesmo. Bom que tá acabando. Olha que ataque da hora dele. Pensei que eu tinha conseguido escapar do ataque dele, mas não consegui não. Ele deu um ataque Mega Blaster e finalizou o personagem. Nossa senhora. Mas galera, eu queria mostrar pra vocês todas as formas do Goku nesse novo Budokai tem caixa aqui. Curtiu, chequei, like, comecei no canal e até o próximo vídeo. Valeu.